12 de fevereiro 2020 agora é meio dia eu vou registrar o look lavando o aquário dele aqui ó tá lavando as pedras do aquário aqui hoje ele tirou o dia para fazer a limpeza no aquário dá trabalho aqui ó tá vendo os enfeites dele tá tudo aqui ele vai ter que lavar tudinho ainda e aqui tem e também tem um tanto de peixe aqui que ele tirou os produtos dele fazer o tratamento de água tá tudo aqui ó onde você colocou os outros peixes a e a galera dele tá tudo aqui dentro ó e às vezes ele põe em outra aquário para poder fazer essa troca mas hoje ele colocou aqui ó tudo dentro do tanque ó e todo mundo ali dentro deixa eu mostrar o aquário ali aqui ó o aquário tá aqui ó tá limpa ainda aí a água limpinha ele colocou agora água da torneira e agora vai ter que tratar ela primeiro para depois tá trazendo os peixes para cá o trabalho mas vou estar registrando aí para vocês verem como é que é esse processo ó e aí ó e aí ó e aí ó e aí Se inscreva no canal E agora você pega os peixes Deixa mais ou menos 10 minutinhos aqui dentro da água Para ficar a mesma temperatura dessa água com essa água aqui Nessa aqui já está toda com as bombinhas ligadas para manter o oxigênio da água Esses são os peixes Isso aqui não precisa totalmente deixar esperar 10 minutos Você já pode pegar, deixar a água tratar e colocar eles para cima Não só esses aqui que são Esperar a água Nenhum temperatura Já está o mesmo nível da água Aqui a mesma temperatura da água Agora vamos soltar Vocês nunca abram e soltam os peixes Vocês abram e viram o saco de cabeça Tchau 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 Toda vez quando faz a limpeza dá um probleminha Esse peixinho aqui ele está meio que passando mal Olha o jeito dele Tipo que falta ar Alguma coisa Aí vai conseguir Porque tá bem de novo Tá conseguindo respirar devagarzinho Os outros tá tudo ok Olha lá Tá conseguindo Isso aqui Então é isso Tomara que dá certo Consegue